Olá pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, é uma pena que a imagem não está boa, eu vou ter que refazer esses vídeos da cultura japonesa e coreana também. Bom, que é importantíssimo também, onde a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece, com a Santíssima Trindade, Sessora Junta, apoio de vocês. Peço também para que se você não conhece o canal, conheça, se gostar e se inscreva, na opção em vermelho, quem é inscrito é inscrição, opção em vermelho e compartilhe o link do nosso canal, por favor, eu vos peço aqui para todos os seus contatos, todas as suas redes sociais, peço para que se eles gostarem e se inscreverem e levarem esse recado para os contatos deles, vamos crescer. Bom, sábado passado, 21 de julho, 24h, é a notícia que leva a notícia. Eu encontrei esse folheto aqui no chão lá e olhei e falei, olha, interessante. Então vamos lá, atenção você mais jovem, olha aí. Educando para a Vida, curso gratuito de empregabilidade, adolescentes de 14 a 17 anos, 6 meses de curso, preparação para o mercado de trabalho, aulas 3 vezes por semana. Inscreva-se, cita o QR Code, lê o QR Code, preencha o formulário ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp Vagas Abertas, nesse QR Code aqui. Muito bem. Cada estudante terá direito a uma cesta básica por mês. Para saber mais, de todo jeito, vocês podem entrar em contato. WhatsApp 11, é São Paulo, olha aí. 97832-3197. Endereço, Instituto Acolher, na Rua José da Silva Melo, 280 Jardim São José, Ribeirão Preto. O site www.institutoalicerce.edu, edu de educação, edu no caso, .org.br. Instituto Alicerce, Condécano da Paleia aqui, Secretaria de Desenvolvimento Social, SP São Paulo, Governo do Estado. Mais uma oportunidade. Divulgamos trabalho, divulgamos cultura, estamos divulgando essa oportunidade para jovens. Boa valor, põe a vinheta linda. Chique na bota, uou!